Música Olá, YouTube! Estamos aqui na Vila São Francisco, Estrada da Vigia, muito conhecida como Kilômetro 25. É um vilarejo próximo da cidade de Santo Antônio do Tauá, pertence a Santo Antônio do Tauá. E aqui fica um dos barnares mais conhecidos agora do momento, que é o Paraíso das Fontes. Quem vem de Belém passa pela cidade de Santo Antônio do Tauá, Estrada da Vigia, e aqui tem alguns pontos de referência, tem o Complexo Real Atlético São Francisco, tem a Caixa d'água aqui que tem o nome da vila e a quilometragem 25. A gente está indo lá agora conhecer o Paraíso das Fontes e vai mostrar para vocês tudo em detalhes como funciona e como chegar lá. Música 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 Entramos no ramal, a gente viajou bastante aqui de moto, chega aqui, tem uma placa nessa bifurcação, onde está indicando que já estamos chegando no Paraíso das Fontes, a dois quilômetros. Aos carros fazendo aí, fazendo o contorno para entrar para o ramal. Música 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 Estamos aqui na entrada do Paraíso das Fontes, um congestionamento aqui, um pequeno congestionamento na entrada onde o pessoal paga a entrada aqui do balneário E aí a taxa por cabeça aqui é R$ 5,00, as pessoas estão pagando aqui a sua entrada, procurando estacionamento Estacionamento de motos fica aqui na entrada mesmo E aí conforme o pessoal vai entrando a gente vai conseguindo acessar Pessoal, tivemos acesso aqui ao balneário, tem aqui na entrada o estacionamento por enquanto improvisado para moto Pagamos R$ 5,00 por cabeça, e aí já tem bastante gente aqui no estacionamento A gente está acessando aqui o balneário, na verdade não é nem um balneário, é quase que um complexo turístico agora O Paraíso das Fontes Aí toca uma musiquinha Aqui na lateral da entrada já tem um campo de futebol que as pessoas podem ter acesso Detalhe pessoal, uma vez que você paga os R$ 5,00 de entrada, você tem acesso gratuito a tudo Por enquanto está sendo assim, acesso gratuito a tudo Temos aqui o campo de futebol Olá, tudo bom? E aí você recomenda aqui o Paraíso das Fontes para o pessoal? Com certeza, aqui é uma área de preservação, aqui é um ambiente familiar, também de familiar Criança e família se reunir, respeitando as normas dá tudo certo Perfeito, obrigado E aqui eu tenho o estacionamento dos carros, pessoal aqui o estacionamento Tenho aqui uma quadra de vôlei também, já pode ter acesso Pessoal estacionando aqui, eu consigo estacionar o carro todo na lateral aqui da entrada Aí pessoal, aqui logo essa visão da chegada, para quem nunca veio Nesse lado aqui fica o bar, a área onde o pessoal bebe, compra alimento E desse lado aqui fica um açude que abastece essa área aqui onde tem uma piscina natural Que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Piscina de água natural Aqui o açude Que abastece a água aqui por uma piscina de água natural Olha só que beleza Piscina de água natural Essa aqui é uma das áreas do convívio social do pessoal Então pessoal, como eu disse, aqui é a área do açude que abastece a água para a piscina natural E aí tem duas opções Ou você fica aqui, escolhe ficar aqui próximo do bar Tomar banho na piscina de água natural Ou você segue a estrada aqui E aqui onde o pessoal está caminhando, tem uma trilha Bem ali, tem uma trilha Onde vai ter acesso ao açude Um outro açude Que aí a gente pode tomar banho lá e ficar também Que é uma área de convívio social Além da trilha aqui para o acesso ao açude Eu tenho também Abastecido pelo açude Uma área aqui onde o pessoal consegue se banhar Como se fosse um chuveiro E aí, tivemos acesso aqui Tivemos acesso aqui no Paraíso das fontes Aí tem a área do açude aqui Que não pode usar Só pode usar a área do bar ali Tem a piscina de água natural E aqui a gente vai ter acesso agora a trilha Para ir lá para Uma das áreas mais movimentadas Que o pessoal gosta Que é seguindo a trilha ali E aí a gente vai ter acesso lá ao açude A gente vai pegar a trilha agora A plaquinha aqui Informando que é o Lagoa Azul Vem aqui informando o Lagoa Azul A gente vai pegar a trilha a pé Não pode entrar de carro nem de moto Nessa trilha Mas caso você queira Você pega aqui Esse acesso onde você entrou Segue aqui essa estrada de Pissarra Você vai dar um balão Para poder chegar lá Se não Seguir a pé aqui pela trilha do Lagoa Azul E aí pessoal Vamos começar a nossa caminhada aqui A área de preservação ambiental Não pode entrar moto É só seguir aqui Uns 10 minutos a pé 5 minutos E aí a gente tem acesso lá Ao açude Aqui na trilha caminhando Para chegar lá no açude As fotos mais bonitas Que vocês veem do local Aqui em Paraiso das Fontes São tiradas lá Como eu falei Não tem tantas restrições aqui Você pode trazer o que quiser E até aconselhava Que se você vai ter acesso A esse balneário A esse açude Você traga sua bebida E sua comida Porque Por enquanto Eles só tem bar E vendas lá na entrada Então para cá Eles não tem ainda Eles não oferecem serviço Caso você sinta sede Não tem água para vender Detalhe Jogue sempre o lixo no lixo Você sempre vai encontrar No caminho Lixeira Uma lixeira aqui Para você colocar o lixo Eu estou levando aqui a comida Para não ficar com fome Aqui já que está distante E aí a gente está chegando aqui No açude 15 quilômetros de chão de moto Então pessoal Chegamos aqui ao açude A segunda área aqui Do Paraiso das Fontes Eu tenho esse açude aqui Que é Para abastecer Uma área ali atrás Onde o pessoal Tomar banho E aí eu tenho esse açude aqui Que é O segundo acesso Onde o pessoal mais fica Tem a barraquinha aqui Você pode atar uma rede E o açude É tão esperado E as pessoas Tomam banho E tiram bastante fotos Aqui eu tenho canoas E boias Que ficam de livre acesso Aí Para você usar Uma vez que você pagou A entrada Você pode usufruir de tudo Aí o pessoal aí Aproveitando Final de semana Pessoal Vale a pena Vale a pena A estrada Pissarra Vale a pena Eu acho que até o valor É Bem abaixo do Do que estão oferecendo aqui Cinco reais Para pagar Mas vale muito a pena Você vir conhecer Aí quando falarem Para vocês Que aqui tem cachoeira Não crie muita expectativa A cachoeira Que a gente tem aqui É a represa D'água do Igarapé E aí tem O cano Que fica derramando A água A altura Mais ou menos De 1 metro e 50 D'água do Igarapé E aí